E o ano termina com uma boa notícia para todos nós, que nos preocupamos com o futuro do planeta. Isso mesmo, em Aracatuba, a coleta seletiva atingiu 100% da cidade. Todos os bairros estão tendo a captação desses materiais que podem ser reaproveitados. Bom, né? E além da natureza, quem está ganhando com isso são os trabalhadores, que tiram dos materiais recicláveis a renda da família. É pelas mãos da Júnia, da Maria, da Joyce e de mais de 22 trabalhadores que uma das etapas mais importantes da reciclagem acontece. Quanto mais os nossos rios estiverem limpos, as nossas avenidas estiverem limpas, as nossas ruas estiverem limpas, é bem melhor para a cidade. É só deixar o saquinho separadinho, põe ali, acabou só latindo umas tomates, põe ali, sapete de óleo, põe ali, tudo separadinho, o que é papel e gênero, essas coisas, põe no lixo. E deixa o nosso material limpinho para a gente trabalhar com ele. Toda essa caminhada tem muita importância, porque quando o lixo é descartado, incorretamente e não passa por esse processo, pode acabar indo parar em bueiros e valas. A coleta seletiva exige que os descartes sejam separados em úmidos, secos, recicláveis e orgânicos. O que for descartado como lixo é selecionado para aí ser reaproveitado. A cidade inteira faz uma coleta da coleta seletiva, passa aqui para nós, aqui é feita a triagem, e depois a gente pega e vende o material. O material é vendido para as indústrias, para outras firmas, né? E esse dinheiro que é arrecadado todo aqui, é onde leva o sustento para o pessoal que trabalha aqui. De segunda a sexta-feira, por oito horas diárias, essas trabalhadoras fazem um trabalho minucioso. Tudo aqui que for plástico, material seco, tem lugar separado, porque vai ter um destino próprio. É um impacto que não preserva apenas a natureza, mas a vida de cada uma dessas mulheres. A gente estava precisando bastante, né? Minha mãe internada. Aí elas me cederam a vaga aqui no lugar da minha mãe, graças a Deus. Precisa ter além de agilidade o quê para trabalhar? Porque tem que render bastante para separar o material. Olha, o que precisa mesmo é a população separar bem os materiais, vim já bem mais separado, porque vem muito material, sabe, misturado, vem muita fralda, seringa. Em um ano, Aracatuba conseguiu aumentar a cobertura da coleta seletiva. Hoje, abrange 100% da cidade. O serviço de coleta acontece de segunda a sexta, das seis da manhã à meia-noite. Mas cada bairro possui uma programação específica e que ainda é pouco conhecida da população. A divulgação é muito difícil porque o erário público é muito apertado. Então, qualquer tipo de trabalho que a gente queira fazer, a gente luta com algumas mídias, mas são de pouco impacto. A gente até agradece a posição dessa divulgação, porque é nada mais do que a conscientização da população é o que traz essa evolução. Mas saiba que não é preciso esperar a prefeitura oferecer os serviços para dar um destino adequado para seus resíduos. Dona Carmen tem 67 anos e Gabriele, 9. As mais de 30 décadas de diferença ficam para trás, quando avó e neta separam juntas o lixo de casa. Isso porque a preocupação da Gabriele com o meio ambiente foi um gesto que fez toda a diferença entre as duas gerações. O meio ambiente é de herança para os nossos filhos. Então, nós temos que ensiná-los a preservar o meio ambiente para preservar a nossa vida, a nossa futura geração. E essa que está bem do seu lado. A Gabi, que tem 9 aninhos, mas que já ajuda a avó na separação e cobra dela também, é isso? Onde é que você aprendeu? Eu aprendo muito com ela e na escola também, na educação ambiental. A gente aprende muito sobre isso, que não pode coisar e tal. Cada coisa tem o seu lugar, que a gente tem que sempre estar separando para ter um mundo melhor. Tá certo. Então, vamos lá. Para saber quando a coleta seletiva passa em seu bairro, é só ligar para a empresa responsável pelo serviço. O telefone é 18 3608 4056. meia.